Hoje, dia 2 de agosto de 2016, nesta madrugada, foi relatado, chegou fotos para mim também, por amigos e amigas, que uma onça, jaguatirica, foi atropelada nessa mediação. Já fiz toda uma vasculha pelo local para poder achar o animal que, segundo informações, está ferido, está com mobilidade e dificuldade de movimentação. Então, fazer continuar a procura aqui e fazer o registro aqui também da importância. Aqui dá para comprovar o rastro da jaguatirica, está bem presente aqui, como podem ver, aqui está o rastro. Esse animal foi atropelado nesta madrugada. Eu estou procurando ele aqui, possivelmente ele foi para lá, nesse sentido aqui, mas também pode ser abrigado aqui. Bem, pessoal, a importância da preservação ambiental mostra, mais uma vez, que as queimadas criminosas de incêndio forestal, está destruindo o habitat desses animais, a mal ocupação do solo, está colocando em prejuízo a biodiversidade. A jaguatirica, nome científico, Leopardo dos Pardales, ela é do Tupi-Guarani, ela vem jaguara, que quer dizer onça, e tem a questão da tica, que quer dizer que afasta, né? Então, no Tupi-Guarani, é onça que se afasta. A jaguatirica tem origem aí do Tupi-Guarani. Então, meu nome é Deus, é Patricio Valério, ambientalista, e bombeiro de Heródromo, estou aqui procurando ainda, ver se eu consigo resgatar esse animal e encaminhar para o IBAMA, CETAS, IEF, de Minas Gerais. Falou, pessoal. Deus abençoe que dê certo. Deus abençoe que dê certo.